PSN Games BH, melhor preço, melhor atendimento, link na descrição E aí seus doidos, beleza? Aqui é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal E galera, hoje no vídeo das 6h30 não vai ser nenhuma gameplay, vai ser apenas um aviso pra vocês Que cara, é o seguinte, o Youtube tá passando por uma situação muito crítica Eu percebi que muitos estão indo no meu Facebook, pra você que ainda não me segue no meu Facebook Tá aqui na descrição todas as minhas redes sociais, tem o Facebook, o Instagram, o Twitter, tudinho aqui na descrição do vídeo Mas enfim, voltando ao assunto, eu percebi que muitos estão indo, tipo, toda vez que eu tô fazendo alguma postagem no Facebook Alguém tá comentando, Fabinho, eu não tô recebendo as notificações dos seus vídeos, cara Então é o seguinte galera, esse vídeo é só pra avisar vocês que no lado do botão inscrever-se aí embaixo tem tipo um sininho E o seu sininho tem que tá ativado, tá? Vai tá passando uma foto pra vocês, ele vai ter que tá nessa maneira aí pra você receber os vídeos Pode tanto fazer, se é pelo PC ou pelo celular, por onde você assiste, tá? Mas cara, ativa esse sininho que tem vídeo novo todo dia, 11h30 da manhã, 12h30 da tarde e às 6h30 da noite Galera, falta pouquíssimo pro canal chegar em 200 mil inscritos Muito obrigado aí a todo mundo, vamos que vamos Hashtag Crazy 200k aí nos comentários, beleza? E apenas um vídeo bem rápido aí, pra você que não conferiu hoje, às 11h30 da manhã Saiu um vídeo no GTA Multiplayer, tá aqui a foto, ó Tá aí atrás, ó, eu acho que tá aqui, ó Aí, ó, beleza, saiu esse vídeo pra vocês hoje às 11h30 E às 12h30 saiu esse outro vídeo aqui de Spin Tires Possivelmente a imagem vai tá invertida pra vocês, tá? Mas façam aí no canal, que tá muito da hora, beleza? Então é isso aí, galera, brigadão que assistiu esse vídeo até aqui Tamo junto, ativa o sininho e é nóis Fui!